E aí pessoal beleza que o Gilmar vim trazer para vocês mais um tutorial aí do canal WhatsApp atualizou não sei se vocês perceberam mas chegou uma função bacana no WhatsApp que vocês não perceberam é o WhatsApp atualizando tá chegando várias coisas novas no WhatsApp várias funções para você mexer aí e eu vou tá trazendo essa novidade para vocês aqui em primeira mão no canal se você não é inscrito no nosso canal se inscreve agora ative as notificações para ficar perdendo todos os vídeos que eu postar aqui no nosso canal então pessoal WhatsApp atualizou aí a versão mudou não sei se vocês perceberam aí foi para 2 22 25.8 que chegou novo no WhatsApp vou mostrar para vocês agora então pessoal a novidade é para quem tem tablet se você tem um tablet você pode usar aí apareceu um banner no WhatsApp explicando que agora você pode utilizar o WhatsApp se você tiver um tablet não sei se vocês perceberam apareceu essa mensagem aqui ó no WhatsApp e outra mostrando para vocês lá nessa essa versão o WhatsApp tá sempre atualizando aí é trazendo novidades e se eu pegar aqui as novidades vou trazer para vocês aí em primeira mão aqui no canal beleza então é isso Bora lá para o vídeo vou lá mostrar para vocês lá no aplicativo bom pessoal de repente aí mudou a versão do WhatsApp essa é uma atualização uma versão bem rápida mesmo não vi não sei se vocês perceberam mas apareceu esse banner aqui ó você tem um tablet você pode testar e se você for um testador beta do WhatsApp galera você pode fazer o teste aí e utilizar WhatsApp no tablet agora se você não tiver se você não for um testador beta do WhatsApp você não vai conseguir aí utilizar o aplicativo beleza então é isso vou deixar aí o link para você se torna um e quando você clica em cima do banner aparece isso aqui ó WhatsApp está disponível para tablet Android procure por WhatsApp na Google Play no tablet e você pode instalar aí a versão mais recente e iniciar aí com as instruções é você poder entrar aí no tablet galera e você pode entrar aí no seu Android bacana né então WhatsApp disponibilizou isso aí para vocês é o bacana WhatsApp tá ficando aí atualizado bacana várias funções para vocês testarem e é isso é essa novidade que eu ia trazer para vocês se vocês gostou desse seu comentário Ok compartilha com seus amigos vou ficando por aqui a gente se encontra aí no próximo vídeo um abraço até o próximo vídeo